Bem-vindos ao meu ASMQ Bom, hoje, como vocês viram aí, eu vim trazer um vídeo sobre mastigação. Eu sei que não é todo mundo que gosta desse tipo de vídeo. Então, se você não gosta, tem mais três vídeos meus aqui embaixo. É só você assistir que tá bem legal. E pra quem gosta, vamos lá! O primeiro chiclete. O primeiro chiclete. O primeiro chiclete. Tchau Tchau. Tchau. Bom pessoal, o segundo chile. Eu vou pegar esses coloridos aqui. Tchau. 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 O terceiro. Vai ser esse aqui. Que, na verdade, é a tênis que faz um barulhinho na boca. Tchau. Esse aqui vem junto. Tchau. 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 E para o último Eu não sei o que é, vamo ver Só uma goma, a língua, a churra, a churra Aranjo! É muito bom. Bom pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Pra quem gosta desse tipo de vídeo E até a próxima E bom sonho